Olha, a equipe econômica do governo agora está fazendo as contas, comemora a autorização para obter crédito suplementar depois da aprovação nesta semana no Congresso. Ontem houve o anúncio que a Caixa devolverá pelo menos R$ 7 bilhões aos cofres. E, gentilmente, nos atendendo, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderir Rodrigues. Secretário, bom dia. Obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Josias. Bom dia a todos os ouvintes. Secretário, de que maneira essas notícias que surgiram nesta semana, de que forma isso vai ajudar o governo a dar sequência à máquina, liberar mais recursos, de que maneira pontual? Claro, porque a reforma da Previdência ainda é algo de médio e longo prazo, mas essas medidas que foram anunciadas nesta semana, de que forma que isso ajuda o governo a investir mais? Essa devolução de ontem, pela Caixa Econômica Federal para a União, no total, o anúncio da devolução, no total de R$ 3 bilhões, ela é uma parte, até eu diria, ainda pequena, de uma diretriz maior do governo federal, em particular do Ministério da Economia, que é de reduzir o crédito público, o crédito direcionado, como forma de incentivar, e aí terão medidas complementares, o crédito privado. O crédito ouvido pelo setor privado, em geral, ele é mais eficiente e ele vai mais direto onde as pessoas e as empresas precisam. José de Souza. Secretário, eu tenho curiosidade para saber do senhor o seguinte, esboça-se no Congresso uma reforma da Previdência com uma economia menor do que a que o governo pretendia, algo em torno de R$ 800 bilhões em 10 anos. O ministro Paulo Guedes dizia que essa reforma podia resolver o problema do governo Bolsonaro, ou podia resolver o problema do país a mais longo prazo. O senhor acha que, se a economia ficar nesses R$ 800 bilhões, resolve o problema do governo Bolsonaro ou resolve o problema do país? A intenção explicitada por diversas vezes pelo ministro Paulo Guedes é, de fato, que temos uma reforma que estruturalmente mude a posição fiscal do país. Hoje, nós temos uma posição fiscal bastante fragilizada. É um fato que esse ano, 2019, será o sexto ano de déficit, um conceito que a gente chama primário, déficit primário. E a gente precisa controlar, sobretudo, o lado do gasto, nosso gasto público, ele subiu, ele elevou-se muito, muito rapidamente, de maneira muito forte. Hoje, é cerca de 19% do PIB, algo como 1,5 trilhão de reais. E nesse valor, a maior parcela, 630 bilhões em 2019, é exatamente do benefício previdenciário. Então, a gente precisa, José, fazer uma reforma que ataque diretamente esse que é o maior percentual do gasto público. Uma reforma de mais de um trilhão, ela permite, um trilhão em 10 anos, ela permite com que a economia mude de patamar, porque não é só o efeito de curto prazo. É como no seu orçamento familiar, de uma empresa, se soubesse que, anos à frente, há um maior controle. Então, na largada, já hoje, as pessoas, as empresas, os consumidores, os investidores, entendem que aquele país está melhor. Então, o impacto, ele é imediato, do ponto de vista expectacional, das expectativas com relação para onde vai a economia. Isso é muito bem, mas eu queria, eu insisto numa pergunta, secretário, se esses 800 bilhões de que estamos falando, se ele resolve o problema a mais longo prazo, como o senhor diz, de forma mais estrutural, ou se vai resolver apenas para esse resto de mandato de Bolsonaro? E eu adendaria uma outra pergunta, o senhor fala com acerto, nós estamos há seis anos aí com déficit, né? E a expectativa das pessoas é de que o governo traga novas providências, além desta reforma previdenciária. Está claro que a reforma não vai resolver o problema. Há coisas engatilhadas para depois da aprovação da reforma? O que é que o Ministério vai fazer para reativar a economia? Nós temos muitas medidas já em preparação, algumas medidas encaminhadas, e elas caminham no sentido coordenado de aguardar, em particular, a nova previdência, porque ela é, de fato, a reforma mais impactante, porque ela ataca, como eu falei, o déficit do principal gasto público. Agora, nós temos muitas outras medidas ligadas a... Primeiro, incentivo ao crédito, e crédito é fundamental para as pessoas e para o país. Nosso crédito é muito baixo, baixíssimo, na realidade. Incentivo também ao setor privado e financiamento no financiamento via instrumentos de mercado de capitais. Semanas atrás, junto com o Banco Central, o Ministério da Economia lançou diversas medidas, e existem, pelo menos, mais 14 outras medidas que incentivam o setor privado. Ajuda aos Estados. Nós vivemos numa aceleração, a União, mais sólida, embora com déficit, mas mais sólida que os Estados e os municípios. Precisamos resolver a questão dos Estados e dos municípios. Existem três medidas para tal. Posso detalhar mais à frente. Existem também medidas de impacto social de altíssima relevância, como é o caso de mudar o mercado de gás. O gás natural, o gás que chega nas casas das pessoas, ele é extremamente importante para o consumo, e é muito caro no Brasil, e ele é extremamente importante para o setor industrial, portanto, tem impacto sobre emprego e renda. Reduzir esse custo significa melhor consumo, no sentido de um consumo mais qualificado, maior emprego, maior renda. Idem para a questão do saneamento, com impacto social fortíssimo. Existem medidas de andamento tratando desse tema. Há também a questão do trabalho com os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, BNB, BASA, para que eles sejam mais eficientes. Isso muda radicalmente o setor financeiro federal. Nós temos também a reforma tributária, que é complementar a que está em implementação na Câmara, e tributação é um dos itens que mais afetam a vida das pessoas e das empresas. Secretário. E seguem outras. Não, e só para a gente fechar, e o senhor chegou a falar de estados e municípios, o senhor, inclusive, nessa semana, criticou a possibilidade de retirada dos estados e dos municípios da reforma da Previdência. Agora, se cada estado fizer a lição de casa, não adianta? Individualmente, sim. Agora, seria importante ter uma ação coordenada, porque o problema fiscal, Thiago, ele não acontece individualmente. Não é um estado que está ruim. Nós temos 27 estados, mais 5.700 municípios, com a grande maioria com dificuldades fiscais, independente de partido, independente da região. Então, a solução, quando coordenada, e aí, exatamente, os estados poderem controlar também a sua principal despesa, que é a despesa de pessoal ativo e inativo, os gastos previdenciários, e é importantíssimo que os estados estivessem na nova Previdência, o que ainda pode acontecer, e trabalharemos para que aconteça. Perfeito. Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderir Rodrigues, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, secretário. Bom trabalho a todos aí, obrigado. Até mais.